Como vai ela? É que você precisa de uma dama. Uma bela dama pra variar dessas piranhas com quem você sai. Vou te contar, Danny. Encontrei uma. O nome dela é Terry. Ela é a aeromoça. Hum, outra aeromoça. Ela está se doutorando em antropologia. Ficaremos fora três meses. Três meses? Três meses inteiros? Isso vindo de você parece até aniversário de bodas de prata.